Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Na última segunda-feira nós mostramos aqui na TV em Tempo o caso de cinco irmãos que foram resgatados lá em Parintins depois que foram encontrados em extrema situação de vulnerabilidade social. O repórter Tadeu de Souza conta como eles estão agora. Bom dia, Tadeu. Alô, amigos. Alô, você que nos acompanha em casa. Somente no princípio da noite de ontem que a Justiça autorizou que nós pudéssemos conversar com o conselheiro tutelar, Marcos Azevedo, a respeito das crianças que foram resgatadas no final de semana pela força-tarefa composta pelo Ministério Público Estadual, pelo Conselho Tutelar, pela Justiça Local, pela Polícia Militar, pela CEMAR, Secretaria de Assistência Social do município. E as crianças que nós trouxemos pra cá também, graças a Deus, nunca a gente pega mais crianças pra trazer pra um lugar ruim, nem aonde vai ter perigo pra ela. Então, a nossa casa de acolhimento em Parintins é adequada, um quarto ficou só pras crianças que vieram. Elas estão bem, Tadeu, bem alimentadas, bem assistidas pelas cuidadoras social. Também esse link que tem da rede de proteção com o nosso judiciário, com a nossa promotora de justiça, com o Conselho Tutelar, com a Secretária da Assistência do município. Todo esse lado aí, essa rede de proteção, justamente pra trazer as crianças pra cá, pra casa de acolhimento, Tadeu, e dar todo esse suporte. E quem nos acompanhou também foi o advogado João Vinícius, que é da terceira vara da comarca de Parintins, o diretor da terceira vara, ele que coordenou esta ação. Tadeu, inclusive, além das crianças que já passaram por todos os exames médicos, já entraram com uma medicação com relação ao tratamento mesmo que elas estavam precisando, nós já realizamos na tarde de ontem o exame com as adolescentes, o exame de conjunção carnal, que foi determinado também pelo juiz, a delegada solicitou, requisitou, e ontem mesmo já foi feito esse exame, e agora vamos aguardar o resultado pra que seja incluído no inquérito policial, que já está sendo apurado lá pela Polícia Civil com relação ao suposto abuso dessas duas adolescentes. Muito obrigado ao advogado João Vinícius, obrigado ao conselheiro tutelar Marcos Azevedo, que nos acompanhou, e assim a gente vai tendo mais um final feliz de uma situação difícil, que foi registrada, que foi encontrada casualmente pelo conselho tutelar, pelo comissariado da infância, pela justiça, pelo Ministério Público Estadual, aqui na zona sul da cidade de Parintins. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Tadeu. E olha, um caso de maus tratos também foi registrado aqui na capital. Um menino de 9 anos de idade teve as mãos queimadas com o ferro de passar pela própria mãe, lá no bairro Novo Israel, na zona norte aqui de Manaus. E o motivo? Porque ele teria pegado um real escondido do cofre da mulher para comprar bombons. Foi depois de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a mulher. O garoto recebeu atendimento médico e a mãe foi levada para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e deve ser indiciada pelo crime de tortura. Um absurdo, né? E hoje acontece a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Manaus, já com o novo presidente da casa, o vereador Joelson Silva. O prefeito de Manaus também vai fazer a leitura da sua mensagem anual. O repórter Juliano Couto está na sede do Parlamento Municipal e traz os detalhes para a gente. Olá, Vitor. Bom dia para você. Começa daqui a pouquinho os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Manaus. O presidente da casa, que agora é o Joelson Silva, do PSDB, ele vai fazer aí a leitura de abertura dos trabalhos que começam hoje e em seguida vai ter a mensagem do prefeito. Já é de praxe ter essa mensagem toda vez que começam os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Manaus, assim também como acontece na Assembleia Legislativa, onde o governador faz a sua mensagem. E aí, na sua leitura, a gente já tem aqui, que foi entregue pela assessoria do prefeito, a mensagem impressa do prefeito, onde ele vai destacar aqui que pela sexta vez consecutiva, desde o dia 1º de janeiro de 2013, ele retorna à Casa do Povo, aqui na Câmara Municipal, para fazer essa mensagem. Ele destaca também que é uma honra para ele exercer pela terceira vez, através do voto popular, o comando da cidade de Manaus. E os detalhes de como foi esse primeiro dia de trabalho aqui na Câmara Municipal de Manaus, a gente vai acompanhar aí durante a nossa programação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juliano. E olha, tomou posse nesta terça-feira, no Teatro Amazonas, o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Marco Aurélio Schoi. A solenidade reuniu os principais nomes da advocacia amazonense e também o presidente do Conselho Federal da OAB. A cerimônia de posse que reunia autoridades civis, militares e religiosas aconteceu no Teatro Amazonas, zona sul de Manaus. Marco Aurélio Schoi foi reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. A OAB muito atenta a essa condição atual da advocacia, do mercado de trabalho da advocacia, do empobrecimento que a advocacia vive hoje e trazer medidas efetivas para a melhoria do mercado de trabalho dos advogados. Além disso, contribuindo com a sociedade amazonense, com ações positivas para o bem-estar do povo do nosso estado. A solenidade reuniu os principais nomes da advocacia amazonense e também o presidente do Conselho Federal da OAB. Eu acho que isso dá parabéns à advocacia do estado, uma advocacia organizada, uma OAB competente e é com muito prazer que eu estou hoje aqui em Manaus para dar posse a mais um mandato do nosso querido Schoi. E nós estamos aqui não só apenas para prestigiar, mas para deixar a nossa mensagem de felicidade, de muito sucesso nesse novo mandato do presidente Schoi e que a gente, a nossa casa, a Assembleia Legislativa, juntamente com os nossos 24 deputados, estará à disposição da OAB pelas causas mais importantes que a OAB sempre se posiciona. O evento também serviu para apresentar os conselheiros seccionais e federais efetivos, suplentes e os presidentes das subseções de Tefé e Parintins. Marco Aurélio Schoi deve ficar à frente do órgão no triênio 2019-2021. A seguir, Escola de Rema de Manaus, que quase desapareceu, aos poucos volta a atrair novos praticantes. É daqui a pouco.